Minha mãe do céu! Olha aqui o cape de um homem que tá 40 dias entre... Eu e o Cariano vamos sempre brigar. Sempre. Que isso, meu filho? Calma. Ele é open e pro Cariano ele é clássico. O Cariano que não deixa ele pra open, cara. Ele não quer. É, me contaram, porque depois que eu falei lá e viralizou pra caramba... É assim. A dona Bronzina que era a mãe do Chiquinho Senna e dona da casa. Então aí a dona Bronzina que era... Pelo amor de Deus. Quem sou eu pra decidir as coisas pelo Ramon? Nunca. Mas quando eu digo que o Ramon é clássico, é pelo estilo de vida, pela paixão que ele tem pela categoria e tudo. E pelo físico dele também, óbvio. Que ele se sente feliz com esse físico. O Ramon curte o próprio shape, sabe? Tá. Se sentir bem. Não. Minha mãe do céu! Quando eu falo que ele seria open, a minha visão de open dele é um feel hit. Entendeu? Eu vou participar open. Ah, não. Não, não me chupa! Talvez depois que eu ganhar uns quatro, antes de eu parar, eu faça um na open. Tá. Falei, e aí, filho? E aí? Ah, então eu vou chorar. O que você tá sentindo agora? Felicidade. Aí ele, aí ele dá risada, né? Ele falou assim, pai, é o seguinte, se eu fizer um show da open, pô, vai ser legal. Mas a minha cabeça agora tá fechada só numa... Sim. Ser Mr. Olympia na Clássica. O Júlio é open ou o Júlio é clássico? Não, velho. Filha da puta, velho. Vai tomar no... Ainda tem gente que duvida. Eu, como sempre, prefiro ele open. A mão na open é o futuro dele, na minha opinião. É mais um open de peso. Mas, continuo com a minha ideia de que ele é um bodybuilding open. Aí, Ramon ganha a Clássica, se consagre a campeão do Mr. Olympia e o Cariani libera ele pra open. Então tem três atletas pra mim que eu gosto mais pra open, que é o Rafa, o Horst e o Ramon. E que sim, ele será mais um atleta open consagrado na história da musculação profissional. Se o Cariani achar que ele quer que repita os campeonatos da Clássica e seja um eterno campeão da Clássica, Eu vou brigar com o Cariani toda semana. Eu falei isso olhando nos olhos dele. Você é um bodybuilder. Quem é clássico pra você? Você é o filho de uma p***? Jogo multinegro? Minha mãe do céu! Agora eu quero saber, quem é clássico pra você? Se todo mundo é open. Toma no seu c***, seu filho da p***! Mas eu acho o físico do Zanca mais clássico do que o... Mais clássico do que o... Principalmente, se você vê o volume da história, clássico não tem um de braço. Clássico não tem um de braço grande. Minha mãe do céu! Porque depois que eu falei... Feito do Blue Nitro, ou por lesão, ou por falta de saúde. Os dois motivos tiram o rei do Reinaldo. No baile nós é mídia, no baile os melo marola, apenta o balão. Acende, puxa, prende, solta, numa volta o copão, o whisky, é de boa. Na outra o lança perfum, comentei mais dor. Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás.